Oi, oi coelhinhos, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo, porque assim, hoje, gente, eu estou aqui no Brookhaven, gente, hoje eu não estou no ZF City, como sempre, né, porque normalmente eu estou lá gravando vídeo, esse tipo de coisa, né, se irritando normalmente. Mas sim, gente, hoje eu vou deixar um vídeo bem diferente, né, hoje, gente, hoje a gente vai morar nas casas das pessoas sem que elas souberem, né, desculpa, sem que elas souberem, né, gente, e hoje, gente, hoje eu estou no ZF, que só tem prêmio, né, sem minha sorte que eu vou morar numa casa de riquinhos, né. Pois é, então, gente, como vocês vão estar vendo, tem um carrão ali, né, super normal, né, temos um carro pegando fogo e o cabelonero pegando fogo, muito normal. Mas sim, gente, olha, tem um monte de gente ali, mas antes, gente, não vamos se esquecendo de deixar o like, coelhinho, e se inscrevendo aqui no canal para me trazer mais vídeos como esse, eu vou trazer a parte desse, se vocês pedirem aí nos comentários, deixa o seu like, né, para eu poder trazer a parte desse. Porque, normalmente, eu estou meio flopada, gente, então, gente, para eu começar, vamos fazer a transformação bem soft. Bem, gente, voltamos aqui, e eu estou com uma transformação maior, olha, o que é isso? Ah, não tinha percebido isso na camisa, não. Calma aí que eu vou ajeitar aqui. Prontinho, galerinha, voltamos aqui, né, e, bem, a casa está meio que a janela fechada, mas a varanda está aberta, né. Ih, eu estou vendo gente ali, né. Tão um pau de kit copo. Gente, vamos lá, eu vou tentar entrar sem que ninguém me veja, né. Ai, gente, vamos pegar os materiais primeiro, vem. Eu vou pegar o quê? Uma malhinha, né, e o binóculo e um colchãozinho, né, para a pessoa passar a noite lá. Quem é a dona da casa? Eu não sei, gente, quem é, como é que eu vou tirar? Vou ter que tirar isso aqui. Ih, estão ali na porta. Calma, calma. Será que o menino é frio, viu? Rato Supremo, meu Deus. Quem será a dona da casa? Não, não é essa menina. Preciso descobrir quem é a dona da casa, né. Tem uma menina ali na porta, mas está tudo bem. Vamos pegar um colchãozinho, né, para eu passar a noite. Quer dizer, o dia, né, porque até de manhã. Gente, eu sempre vou me ver. Sim, eu vou ficar aqui. Ninguém vai perceber que eu estou aqui, gente. Ninguém vai perceber. Confia, né, gente. Confia. Ninguém vai me ver que eu estou aqui. Vou ficar deitando por enquanto, né. Calma aí, não precisa. Mewtwo's. Mewtwo's. Ai, menina, não me viu. Ah, aqui sou madeira, né. Aqui está o cofre. Será que eu consigo roubar daqui? Não, não, não. Eu devia ter botado o colchão aqui. Não, não, não. Será que eu consigo roubar daqui? Não, não. Meu Deus do céu. Será que eu vou me ver? Quanta pressão, não é? Não, não. Tem uma menina off. Eu não estou mais vendo ninguém na casa, não. Meu Deus. Tá, gente, vou dormir, vou passar a noite nessa e vou ficar aqui, né. Talvez no banheiro. Eu vou ficar aqui, gente. Se eu botar uma plaquinha bem na frente do colchão, será que dá certo? Eu vou ficar aqui, gente. Ai, meu Deus. O Dog Day entrou aqui dentro, né. Tudo bem. É super normal. Eu vou botar um bocado de coisa, gente. Sente. Quem foi que botou a bomba? Eu vou botar um bocado de coisa, gente. Tchau. Tchau. Eu não consigo botar lá, né? Oi, a menina tá vindo até aqui Oi gente, pensei que ela ia me ver A menina me achou, gente, não acredito Tá, vamos mudar de casa, gente Tem uma tal de Pandora aqui Será que tem um lugar secreto por aqui? Vamos lá Eu vou levar minhas coisinhas aqui, né? Eu vou levar minhas coisinhas aqui, né? É preciso, ok Ok, ok, né, vou aqui Esse povo da Serra é todo rico, né, gente? Ai, que top Eu posso tentar dormir num quarto e botar plaquinha Eu vou botar agora que essa casa é minha Porque agora que eu tô morando aqui Escondido Essa casa é minha, sim, senhora Quem não fala que não é O problema é da pessoa, né? Eu vou levar minhas coisinhas aqui Bem, gente, aqui, ó Pra ela ver, vai ter escrito Não suba Os quartos são da Nanda E a casa também E aí, quando ela sai, ela subir de novo Mandei não subir E aí, eu vou levar minhas coisinhas aqui E aí, eu vou levar minhas coisinhas aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou dar um piripá aqui, gente Meu Deus do céu Onde será que ela tá? Ai, gente, eu consigo me esconder aqui Mas minha casa é lá no banheiro Vou botar o colchão aqui, né? Não, gente Não, gente, eu soube sebe, né? Não, gente Não, gente Eu soube sebe, né? Não, acho que eu vou, gente Não vou ficar no banheiro Eita Eu acho que eu não vou ficar aqui, gente Tá, gente Vamos botar alguma coisa aqui Pra meio que irritar ela, né? A gente pode botar várias coisas Vou botar um caixão, né? Pronto, gente Tá, vamos dormir aqui Ela tirou a casa Eu caí em outra casa Vamos, vamos, vamos Vamos fazer isso aqui, né? Essa pessoa tirou a casa aí, né? Oi, eu não posso fazer nada, né? Essa pessoa tá em casa Eu vou Dormir Aqui, gente E aí de manhã eu vou embora Boa noite, gente Gente Gente, simplesmente eu tava tirando meu som da beleza E alguém Simplesmente Ai, gente As donas da casa tão aqui Meu Deus Ai, Jesus amado Calma aí Ai, meu Deus do céu É uma tal de Alice, gente Quanto elas estão distraídas É, elas não me viram Vamos voltar a tirar o sonho da beleza De manhã eu volto aqui, gente Bem, gente Como você pode estar sabendo A gente já passou a noite aqui, né? Já amanheceu Eu fiquei horas aqui, gente Esperando Na verdade eu fico assistindo Vídeos, né? Vídeos aí, né, gente? Então Meu Deus, ela me viu Então, gente Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Coelhinhos Não sei se você deixar o seu like Se inscrevendo aqui no canal Ativando os tempos da noite Para não perder nenhum vídeo E compartilhando o vídeo Com a família Gente Então, um beijão Vão ver os outros vídeos Porque tá muito legal Gente E, gente Vão E Então, gente Foi esse O vídeo Tchau Vou trazer parte Deixa vocês comentarem muito Deixarem o seu like E se inscrever no canal Vitor De olho Então Tchau Fui